Veículos elétricos. Os veículos elétricos têm sido uma área em constante evolução no setor de tecnologia automotiva. À medida que a conscientização ambiental aumenta e a busca por soluções de mobilidade mais sustentáveis se torna mais urgente, os veículos elétricos ganham cada vez mais destaque. Nos próximos anos, é possível que vejamos uma série de avanços tecnológicos que transformem a forma como nos movimentamos nas cidades e estradas. Uma das principais áreas de desenvolvimento é a tecnologia de baterias. As baterias de ion-lítio têm sido amplamente utilizadas nos veículos elétricos até o momento, mas novas tecnologias de bateria estão surgindo com o objetivo de tornar os veículos elétricos mais eficientes e acessíveis. Uma das tecnologias mais promissoras é a bateria de estado sólido, que promete oferecer maior autonomia, menor tempo de carregamento e maior vida útil das baterias. Além disso, a tecnologia de carregamento de veículos elétricos também está avançando rapidamente. Os carregadores rápidos estão se tornando mais comuns, permitindo que os motoristas recarreguem suas baterias em minutos, em vez de horas. Além disso, a tecnologia de carregamento sem fio está sendo desenvolvida, permitindo que os veículos elétricos sejam recarregados sem a necessidade de conectores e cabos. Outra área de desenvolvimento é a tecnologia de veículos autônomos. Embora ainda haja muitos desafios a serem superados, é possível que vejamos veículos elétricos totalmente autônomos nas estradas em um futuro próximo. Os veículos autônomos têm o potencial de tornar a mobilidade mais segura, eficiente e acessível, reduzindo o número de acidentes de trânsito e tornando a condução mais conveniente. Além disso, é possível que vejamos uma maior adoção de veículos elétricos em áreas urbanas. As empresas de compartilhamento de carros estão começando a oferecer veículos elétricos em suas frotas, permitindo que mais pessoas experimentem a condução elétrica sem precisar comprar um carro. Além disso, é possível que vejamos incentivos governamentais para a adoção de veículos elétricos, como isenções fiscais e descontos na compra de carros elétricos. Outra área de desenvolvimento é a tecnologia de reciclagem de baterias. Como os veículos elétricos se tornam mais comuns, a quantidade de baterias usadas aumenta. É importante que haja uma infraestrutura de reciclagem de baterias eficiente para garantir que os materiais das baterias sejam reutilizados e que o impacto ambiental da produção de baterias seja reduzido. Por fim, é possível que vejamos uma maior integração entre os veículos elétricos e a rede elétrica. Os veículos elétricos têm o potencial de serem uma fonte de armazenamento de energia, permitindo que a energia excedente seja armazenada nas baterias dos veículos e usada para alimentar a rede elétrica em momentos de pico de demanda. Isso poderia ajudar a estabilizar a rede elea e aumentar a eficiência energética. Em suma, os veículos elétricos estão passando por uma evolução constante e há muitas tecnologias promissoras no horizonte. As baterias de estado sólido, carregadores rápidos e carregamento sem fio estão transformando a forma como os veículos elétricos são recarregados. Os veículos autônomos têm o potencial de tornar a condução mais segura e acessível. A adoção de veículos elétricos em áreas urbanas e incentivos governamentais para a compra de carros elétricos podem aumentar a conscientização e a demanda por veículos elétricos. A reciclagem eficiente de baterias e a integração com a rede elétrica podem ajudar a garantir a sustentabilidade e a eficiência da mobilidade elétrica. Com a rápida evolução da tecnologia, é difícil prever exatamente como os veículos elétricos serão no futuro. No entanto, é certo que a mobilidade elétrica será cada vez mais importante para alcançar uma economia mais verde e sustentável. A inovação contínua e a cooperação entre empresas, governos e comunidades serão cruciais para garantir que a mobilidade elétrica possa desempenhar um papel significativo na redução das emissões de gases de efeito estufa e na construção de um futuro mais sustentável.